Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente veio trazer pra você aqui mais um vlog aqui e é o primeiro rolê gurizada com a nossa direção elétrica, o primeiro rolê oficial aí com a direção elétrica, né? E pra falar pra você o que eu tô achando na verdade aqui, como é que tá o esqueminha aqui? Ficou bom ou não ficou, tá? A princípio aqui, né, esse aqui é o primeiro rolê oficial gravando, mas, né, eu já dei um outro rolê anteriormente, tá? Tem que aliar o volantinho aqui ainda certinho e tal, tá? Mas, de início eu posso dizer pra você, ficou muito bom dirigindo, tá? Ele tá bem semelhante, tá? A uma direção hidráulica, tá? Tá bem parecido assim com a hidráulica, tá? A única coisa aqui que eu já percebi de diferente é o quê? É com relação ao retorno do volante, tá? Eu vi muita gente falando e realmente acontece isso daqui pelo que eu tô percebendo, tá? O que acontece? O retorno do volante não é automático igual era antes, ó. Ele não volta sozinho. Você tem que voltar o volante, tá? Por quê? Boa pergunta do porquê disso, tá? Eu sei que uma coisa é certa, tá? A gente vai ter que trocar o pivô, pra colocar um pivô de direção hidráulica, pra poder acertar o caster, tá? Pelo que eu sei, até onde eu sei, é tipo assim, o câmbio, pra ele voltar, o câmbio tem que ser igual aqui pra cada sistema de direção. Vamos dizer que o câmbio do Onix é 4 graus, tá? É alguma coisa assim, se eu não me engano, bem próximo, tá? O câmbio do Gol tem que ser aproximadamente isso, tipo, é 4 graus positivos, tá? É divergente, convergente, tem essa questão aí, tá? Pra quê? Pra ele ter o retorno automático. Por isso ele não retorna, ó. Você tem que voltar. Isso daí, assim, perto do conforto da direção elétrica, não é ruim, tá? Só que, ó, ele não volta. Você tem que, ó, vir trazendo ele, pra ele poder estabilizar, tá? É, então, tipo, você tem que ficar atento, se você for entrar, por exemplo, numa esquina, em alta velocidade, tá? A princípio ele tá muito igual andando, assim, em uma direção hidráulica. Então a gente não vai ter problema com essa questão aí de não ser progressiva, tá? Tá bem parecido mesmo com uma hidráulica. Bem suave, ó. Bem levinha, tá? Só que, assim, o meu único medo é essa questão que eu falei pra você que tá balançando muito aqui. Tanto é que agora eu tô indo comprar uns materiais pra gente tá fazendo um outro tipo de suporte pra travar esse motor. Tentar travar na parte de trás ali pra ver se ele para de movimentar. Porque, na verdade, o que tá acontecendo? O motor, se você pegar ele aqui, né, agora, ele tá bem fixo, tá? Se você mexer ele, ele não movimenta. Só que, conforme a trizeta ali, ó, ela tem a trizeta ali, que é o quê? É pra tirar o erro ali de alinhamento, né? E a trizeta, o que que tá acontecendo? Tô lá no motor do ônibus aqui. E a trizeta... E a trizeta, o que que tá acontecendo? A trizeta, ela não tá meio que fazendo a função dela, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela tem que movimentar, articular, pra tirar o erro, tá? Só que, é... Ela tá movimentando pra tirar o erro, só que o motor tá indo junto, entendeu? Tipo, tá movimentando junto com esse erro, tá? O que não era pra acontecer, por isso que tá movimentando tudo. Então, eu pretendo aí pegar e fazer um outro suporte pra gente poder tá conseguindo travar o motor. Mas, fora isso, é bem gostoso, tá? Muito gostoso essa direção, tá? Só que tem esse problema de tá balançando e o problema de não... E o problema de não, ela... Como se diz? O problema dela não tá retornando sozinha, tá? Bem provável por causa do câmbio, tá? Então, eu vou ali agora. A gente vai comprar alguns materiais e depois já volto com você já, beleza? Então, a gente já peguei alguns materiais lá. A gente tá dando um rolezão aqui no nosso Gol. E, assim, ficou muito bom, tá? Eu não tenho o que falar não, tá? Ficou excepcional, tá? A parte de digibilidade, assim, ficou muito boa, tá? Nunca coisa, igual eu disse, essa questão aqui que tá me incomodando é esse movimentar Da... Da... Da parte da... Da... Como se diz, assim... Da... Daqui da coluna, tá? Mas... Eu vou tentar solucionar isso aí. Eu já peguei alguns materiais ali. Pra gente tá vendo, tá? O que que a gente vai fazer. Tá? Vou fazer um suporte ali. É... Pretendo fazer legal um suportinho bacana ali, tá? Pra gente tá tentando reforçar, tá? Vai ser... Vai travar perto dos pedais ali. Pra gente conseguir tentar aí... É... Minimizar essa questão aí desse... Movimentação aí... Do... Motor, tá? Mas... De resto... Ficou muito bom, tá? Eu não achei ruim, não. Apesar desse problema aí. Eu não achei ruim, tá? Ficou um negócio bacana. Ficou... Bem satisfatório por ser uma adaptação. É lógico. Toda adaptação não fica perfeita, tá? É... Quem fala que a adaptação fica perfeita... Tá mentindo porque não fica, tá? É impossível falar... Ó, vai ficar perfeito. Você não vai ter nenhum problema, tá? Vai ficar perfeito. Você não vai ter nenhum problema. Você não vai ter nenhuma dificuldade. É... É... Quem fala isso é mentira, tá? É mentira porque não... Impossível, tá? Adaptação é adaptação, tá? Não tem jeito, tá? Que nem tem esse problema aqui do volante. Não voltar. Tem esse problema do suporte que eu tô enfrentando. Como na parte do tempo ali você anda reto. Beleza. Ruim. Ele força muito quando você vai fazer manobras, tá? Manobras paradas e tal, tá? Mas vamos ver se a gente consegue contornar isso daí com o suporte, tá? Aquele suporte que eu fiz e que eu falei pra você não adiantou muito, tá? Ele segura, mas ele movimenta. Então a gente vai colocar mais um. Então a gente vai ter um travando como se fosse vertical e outro na horizontal. Pra ele travar tanto, mexer assim como nos dois sentidos, tá? Então vamos tentar aí pra ver se vai dar certo, tá? Tudo é teste. Tudo são coisas pra gente fazer aí pra testar, tá? Mas vamos ver como é que vai ficar aqui no nosso Gol aqui, tá? Porque isso aqui tem que ser uma coisa segura, tá? Direção tem que ser seguro, tá? Porque se não, meu guri é problema, tá? Eu confesso que eu tô com medo. Tô com medo enquanto tá assim. Eu tô com medo, mas a gente tá fazendo. Se eu ver alguma coisa de anormal, a gente vai parar e desmontar. Não adianta a gente falar, fiz uma adaptação, fiz um negócio, mas não ficou bom, tá? Não adianta, tá? A gente falar isso. Fazer e deixar do jeito que tá, tá? O negócio tem que ser bom e seguro, tá? Não adianta você ficar preocupado e tal, essas coisas aí. Tem que ser seguro, senão não adianta, tá? Então a gente vai fazer essa modificação aí pra ver se melhora isso. Mas ficou bom. Em questão de dirigibilidade e tal, ficou tipo muito bom. Não tem que reclamar não, tá? Vale a pena. Assim, se bem feitinho, vale a pena. A parte ali de montagem e tal tá bem feitinho, tá? A solda tá legal. O meu medo só é nessa parte aqui que tá movimentando. Esse é meu medo, tá? Então a gente tem que bolar um negócio aí legal, bacana aí, pra gente tá suprindo esse problema, tá? Mas, creio eu aí que a gente vai conseguir, de certo modo, amenizar, tá? Se amenizar, já vai tá de bom tamanho, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aqui. Primeiro rolê na direção elétrica. Deu pra você ver que tá funcionando certinho a direção elétrica aqui pro nosso goleto, tá? Mas, a gente tem esses causos aí, esses poréns aí, tá? Que a gente precisa acertar, beleza? Então, quer acompanhar essa saga, quer acompanhar muito mais modificação igual essa? Eu já te mostrei o que a gente fez, como a gente fez. Clica aqui na bolinha do lado, então. E se inscreve no canal, que eu vou trazer muito conteúdo de Gol de Eração 2 pra você. Muito conteúdo automotivo, muita adaptação, muita modificação. Tenho certeza que você vai gostar. E eu tenho certeza que você vai fazer no teu carro também, vai ficar muito bom, beleza? Até o próximo vídeo de hoje. A gente te encontra no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Fui! Fui!